Tá Eu não sei se é tag lane Porque tem um que é um só personagem Tá ligado? E tem um que são dois Eu queria Jogo com um personagem ou com dois personagens Ao mesmo tempo Porque tipo assim Na real Pra jogar com dois é doideira Não lembro Joga com um ou com dois Com um, então beleza Jogar de controle Ai, caralho Nossa, é muito moleco Aqui os mods do chefão São esses três Eu não vou jogar com eles não Porque é apelão demais Nem vou jogar com essa galerinha aqui também Nossa, tem o Fred aqui Cadê o Kratos? Não tá aqui Ah, é exclusivo, velho Esqueci Caralho, pior que eu nem lembro Como é que eu jogo com a galera Meu Deus Tô passando mal já Gente, eu vou deixar a tela do outro lado Eu vou deixar a tela do lado de lá Porque vai ficar até melhor pra vocês Porque o lado de cá Vai ser o meu personagem Tá ligado? Tá, tem o Raiden Tem o Cabal Caraca, tem muita gente Shiva, não sei jogar Não lembro como é que joga Meu Deus Escolho quem, gente? Fala um Não sei Fala um bom aí Que eu não lembro Cara, esse Arix Jogava muito com ele No Mortal Kombat 3 Tem o Striker Raiden também Muito bom Ele joga com quem, velho? Eu tô com o Cabal Scorpion Scorpion seria muito óbvio, né? Pega Scorpion Scorpion mesmo? Então vamos pegar ele, velho Tem roupinha? Não, isso aqui é controle Qual é o botão do? Tá, MK Vou pegar o Tem costume 1 Tem costume 2 Não lembro Vamos deixar no Mano, no Hard Eu não vou nem Não, não vou tentar no Hard Vou tentar no Médio Não vai dar pra jogar no Hard Nem ferrando Não vou Não vou, não vou Me recuso a pegar no Hard Puts Logo tu de primeira, meu querido Vai atirar pra polícia Caralho Nem o que a polícia deixou em paz Nossa, roupinha Olha o tiro Nossa Mano, que nostalgia desgraçada Vamos embora, filho Uh, rasteira Opa Olha o ganchinho do pai Gente, eu não lembro Calma aí, meu querido Deixa eu Opa Deixa eu Mano, não Mano, deixa eu testar Ah, estão dois pra trás São dois pra trás Beleza, beleza E qual é o Como é que é A rasteira Como é que dá a rasteira Calma aí, cara Deixa eu Calma aí, mano Calma aí, mano Deixa eu testar Gente, eu não vou olhar o bagulho de negócio, não Quero tirar na raça Tá Dois pra trás é o gancho O gancho, não Tá Mano, calma aí Que tem Tem esse aqui também Eu quero Cê da puta Cadê a rasteira? Isso Eu não Tá Eu sei como é que faz a rasteira Calma aí Tá Já estou esculachando já Tá Tem como pegar as paradas? Não Isso é coisa do Mano, tem espada Tem muita coisa Eu não lembro Como é que joga Meu amigo Eu sinto que é hora pra ter colocado no hard Tá muito fiz Mano Não lembro, cara Tem que lembrar como é que funciona Isso é game play Nossa, as bonecas semilua Ai meu Deus O cavalo Calma, minha querida Nossa, quenguinha Meu Deus Desagradava essa personagem Respeita o pai Opa Boa tarde Já Nossa Na boca Na boca não No zói Nossa, a tetuda Meu Deus Nossa, ela cortou o braço Mano, calma aí Olha só Cracuda Vem cá Na boca Agora Isso Dá tapa na bunda Eita Mano Não me respeita Acabou com minha máscara Vem cá Vou te puxar aqui Dá um abraço no pai Opa Não Calma aí, mano Deixa eu bater, cara Tá jogando sozinha Ih Roga Eita Meu Deus Pensei que ele ia pegar aquela parada Tem pé na teta Opa Calma Minha senhora Só um segundo Mano Isso Jogou na teta Puxou Jogou na boca Isso Afasta de nós Uh Pegou, hein Pegou Olha a espada Ah, desgraçada Na pé Uh Na boca Uh Combinho Não lembro do Fatality Caraca Joguei muito agora Tá maluco Mano Mortal Kombat 9 Era bom, velho Tá Cyrex Não é secto Cyrex é o amarelo Tem uns Tem uns Tem uns caras Brigando lá atrás Ei Toma de ferro Meu querido Só porque você tá de armadura Não significa nada Opa Oh, calma Calma Ai, ai Tem transporte também, né Ó Ui Ele tá rindo, velho Toma Não Opa Não vai não, hein Ui Pegou Mano Eu não lembro como é que faz aquele poder melhorado Tá ligado Mano desgraçado Vem cá Dá um soco Pô da puta Pega aqui Isso Chute no pau Respeita eu Respeita Ai 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 Uh Pula aí em cima Pula aí em cima Vem cá, meu querido Opa Vai tacar foguinho agora Foguinho não Uh Arrasteira Ui Desgraçado Arrasteira do pai Pega embaixo Pega em cima Ah, mano Ele saiu Bati Tranquilo Também não faço ideia Eu não lembro da parada melhorada que faz Tá ligado Ai, desgraçado Puxa no ferro agora Uh Pegou Pegou de novo Ah, caiu Ai, ai Nossa, pegou no cu Ai Desgraçado Na boca Não 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 Uh Mano, pegou aquilo ali Tá roubando Meu Deus Vem cá, desgraçado Toma um Uh Nossa Claramente Morreu Mano, deixa eu olhar aqui rapidinho Fatality Só o Fatality Sem Só o Fatality Cadê o Fatality É Frente, baixo, frente Frente, baixo, frente E triângulo Y Uh Caraca Era muito maneiro Velho Tá maluco Caraca Podia dar pra fazer isso No meio do jogo Não imagina Tá com a espada Passa, faz a espada Corta o foco Essa é a luta que a gente queria Essa é a luta que a gente queria A briga do século Tá ferrada a minha mão Vou tacar fogo na bunda, hein O que é isso, meu patrão? Gelo no saco é comigo mesmo Frases Vem cá, sub-zero Opa, calma Gelinho, não Uh Pegou já de prima, hein Pegou não, hein Calma, moço Calma Não Ó, pegou, hein Ó o foco Ah, tem fogo de baixo Ai, desgraçado Ó Ai, ai Ele tem espada também Tirou essa espada da onde? Ó o gelo Ó o fogo Quer dizer Esqueci que eu tô pro outro time Ah, mas ele tá passando mal já Na minha mão Vem, meu querido Ai Ô Ai Calma Acho que eu me precipitei, hein Calma, moço Ih 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 Como diria pra avletar Tá passando mal Uh Pegou Na boca Esse cara não me respeita, velho Vem cá, velho Mano, que gelo aqui que não pegou Tá bugado Ó o fogo de baixo Vambora Quero queimar rego agora O cavalo Mano, meu rim Quer dizer Meu bucho Desgraçado Agora como é que eu vou comer Ah, eu não como Eu tô morto Esqueci desse detalhe Ai Ah, também sei dar rasteira Seu desgraçado Vem cá Não, calma aí Olha 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 a rasteira Olha a rasteira Meu rim Meu Deus Ai, desgraçado Ah, tá Tem que apertar É Meu Deus Cogelou Ai, ai Meu pé Não, sai Ai Ai, mano Mano Tá acertando Ai, filha da mãe Nojento Toma Na boca Carca gelinho Na cadeia Oxe, não acabou ainda não Agarra de novo A gente joga de novo Tá maluco? Mano, que doideira Tá ficando mais difícil, tá? Ó o Kratos Ah, nem não Caraca, parecia Tá sacrifício lá atrás Ai, meu Deus Mano Posso jogar? Ah, tá Sai Kratos Da Deep Web Ai, ai Ai, nas costas, velho Minha coluna Toma também Olha a rasteira Respeito Uh, deu uma cabeçada É Zidane Ah Ah, mano A corrente não pega Opa, pegou Tela o pai Ai Quê? Ah, mano Essa porcaria é muito chata, velho Meu Deus Ah, não Ah, meu Deus Ele me... Que eu não tô pegando Não Ai Mano Ah, vamos dizer o caramba Ai, ai Ai Uh, pegou, hein Não Calma aí Vai fazer isso não, hein Ai, cara do céu Caraca O pior é que eu não sei dar a rasteira ainda Ai Ai, desgraçado Quero prender outro combo Ah, tem outro combo aqui, hein Não Uh, me respeita Ah Nas costas Pegou, hein Olha o especial nas costas Na boca Toma Vai respirar mais não Babacão Olha o do Morreu todo travado ali no chão Todo duro Mano, as bonecas... Caraca, eu não lembrava que as bonecas eram quase nuas não, velho Nossa De Tik Toker aqui Tô brincando, gente Sem ofensa o Tik Tok Maluco Tem muito conteúdo lá, bom lá Sem ser mulher mexendo a raba Mano Que policial é essa? Desagradável, cara Minha moça Já me mostrou levantando as pernas pra cima de mim Sou casado Opa, já tenho compromisso, minha senhora Para com essas coisas Olha só Mano Ai, ai, agarrou Enjoelhada na boca Ai, cara Para com isso Só fazer outra coisa não Desgraçada Ai, desgraçado Defendeu tudo Caraca, ela não pode Não, para Que Respeita Respeita Ai Mano, agarrou Jogou Bateu Jogou de novo Eita, até eu me beitei agora Eu fiz sem querer Olha Mano, minha teda Banda da bunda Tá de fora já Da boneca Ai, meu Deus Ai, errei Não Pegou Uh Combinho Não Não Ai Ai Mano Mano, não dá Desgraçada Toma na boca Mano Mano Mano, as personagens Vestiram Vestiram As personagens Tudo No Mortal Kombat 11 Você é patético E Tua Ronda Nossa, toda aberta Cara Ai, ai Calma Meu Deus Meu Deus Mano Ah, não dá Olha uma desgraçada Mano, a mulher da Mortal Nossa Senhora Tá em dia, hein Calma, moça Caraca Não 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 Ah, mano Coroa Tá boa Não Nossa desgraçada Vem cá Não Opa Baixa Solta na cara Agressão 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 Ah, ela tem um bagulho no chão Uh, errou Mano Fogo no chão Uh, tomou rasteira Ai, ai Ai Ai, ai Mano Que isso Calma, moça Não Não Dá um Opa Pegou Queima das trevas do inferno Mano Ah, não pegou Não pegou Toma, toma aí Opa Apareceu um cara ali no canto Mano Mano Pegou Corta a mulher no meio Deixa o coquinho E entrou São os três Os três São os três Cavaleiros do apocalipse Changsun Vai entrar um cara lá Que é tigre E depois Chafão, velho O cara já vem como eu Your soul is mine Your soul is mine Tá ferrado pra pegar minha alma, patrão Toma, velho Caduco Puxa Tentou puxar minha alma E virou o cara Virou o cara errado, hein Olha, velho Ai, ai Puxou Não me virou Virou eu Ai Me respeita Me respeita Me respeita Que isso Calma Calma Uh, virou eu Não, não Uh 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 Um combo Opa Uh Se combina Me pegaram Mano Ai, ai Respeita Eu, velho Respeita Opa Só uma especial Aí, não Velho Toma Vou alcançar Sua boca Cheia de artrose Tchau É, cara Ninguém segura Os corpizinhos Não Quintaro Faz tempo Que eu não vejo Esse bicho Puxa 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 Uma pata Oi, moço Caralho O cara É três vezes O meu tamanho Olha Opa Ai, ai Não pega Mano Calma 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 Mano Não Pega É Ele me pegou Né Mano Mano Pega Não Pega Que Mano Tô desgraçado Não, também sei fazer essa merda aí também 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 sei fazer, moço Também saquei Só que o seu dói mais, né? Ai, mano, não O cara cai do céu Vai ficar aí Uh, pegou Respeita, respeita, respeita Levantou, caindo Mano, o cara me pegou do outro lado, velho Vai ficar queimando aí, otário Mano, não pega Se eu ficar comemorando, eu vou ficar atacando foguinho Ai, meu Deus Mano, não dá Não dá Não dá pra derrubar esse disco Caiu Oh Uh, o quê? O quê? Não Não CYRAX Caralho, pior que eu nem Eu não sei como é que ele vai com ele Epa Calma, moço Não Mano, ele deu muito dano, cara Para de me abraçar, desgraçado Respeita eu Ah, mano, nada pega Nada pega no cara Isso, só a serrinha do pai Mano, não tem como esquivar aquela Porcaria Mano, não dá, não dá O cara atira Tudo, ele não sente Maluca, não tem nem ovo Ah, não Morri Mano, o cara comeu O cara comeu a metade da minha vida Ah, isso aqui não Desgraçado Olha o pai, opa, opa Ah, desgraçado Olha o meu abraçado Ah, mano, eu não sei Ele fez a mesma coisa, ele fez a mesma coisa Mano, o cara fez a mesma coisa Três vezes Eu tô passando mal Não 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 Três vezes O cara repetiu Três vezes a mesma coisa Mano, não sei com quem jogar agora essa porcaria Vamos meter um tiro nele? Bora Não Não Fez a mesma coisa com o Skop, fez a mesma coisa com o Sarex Provavelmente vai fazer três vezes Olha o tiro Vou dar tiro na cara Tá ferrado, meu querido Olha o tiro Opa Olha o tiro Uh Cara, é o pior que eu não sei nem jogar Olha o tiro Calma aí, meu querido Calma aí, meu querido Tá vendo? Epa Olha o tiro Ah, mano, não dá Gente, um tiro e uma bolada de fogo na boca, não dá Meu Deus Passou fome Passou fome Uh Ai Opa, cheguei Cadê a live de quinta? Não, a live de quinta foi hoje, velho Eu ia fazer quinta, mas não deu Um Ah Ó, tem como segurar o tiro Olha o tiro na boca Ah, mano Tá passando fome Olha o tiro Olha o tiro Ah, desgraçado Não 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 Agarrou Ah, mano Ah, não É uma lanterninha na cara Não Não Eu atirei na hora errada Tudo bom, carreirinha? Boa noite Pois é Fiquei esperando abrir a live Desculpa, velho Eu devia ter avisado Mas tamo aqui A gente vai fazer, jogar de tudo hoje Opa, bomba na cara Oh, oh Oh, errou Ah não, pegou agora Uuuu Mano, para com essa merda, cara Ah, porque eu também tô atirando Mano, você sabe que vai morrer se eu ficar atirando Isso Respeita o pai Granadinha Até Alice Jungle Vai ter, velho Hoje tem de tudo Chefão Hoje tem crime Hoje tem bastante crime Daqui a pouco eu vou testar agora o foal para ver se funciona, velho Olha o tiro ponto Chefão final Mas aí, como é que você tá, carreirinha? Você tá bem, velho? Mano, vou passar mal com esse cara, hein? Eita Olha Olha o tiro na boca Opa Olha o tiro Não, calma aí, meu patrão Calma lá, né? Filho da puta Olha A marreta pegando de trás Ai No bucho Ah, mano, essa lança Ah, mano Mano, olha essa marreta, cara Vai tomar banho Aí Opa Tô bem só com a feira de ciências programada Que isso? Para, é muito rápido Que? Ah, mano Calma aí Mano, não pega Não pega, não pega, não quer Mano, para de... Olha que filha da... Isso, vai tomar tiro na boca É, eu sei que é de tiro, o jogo aqui é de... Não deu Estourei Estourei o dedo de tiro, mas não pegou Que isso, minha senhora? Que isso aí? Carai Escolhi o personagem novo, velho Querido sim, esse é God, cara Gente, vou jogar de Cabal Mas mais tarde a gente vai ter Alice e God e... Alice e God Vamos ver o que você fez Hum... Filho da puta, eu sei Cadê eu sei? Por que não trabalha? Nem lembro como é que joga com ele Calma, moço Deixa eu testar aqui, velho Ihhh, caraca Ai, carai Mano, não pega Não Eita Apareceu o Reco do Chocan Na boca Oh, tirinho Errou Mano, calma aí, cara Calma aí, na humildade, mano Mano Uh, pegou Caraca, o gancho não pega, velho Ai, meu Deus Pegou Não Oi, passou direto Ah, defendeu Não, 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 não Que chefão desgraçado, cara Que chefão desgra... Que chefão desgraçado Não! Pula pra frente Conseguiu agarrar ele, será? Eita Chute aquele ali, cabal Opa Errou Mano, o gancho não pega Mano Oxi Que? Calma, moço Meu Deus Meu Deus Ah, mano, não dá Uh, pegou Desgraçado, né? Não 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 Joguei bem Joguei bem Joguei bem Aí já vai a vagabunda ali agarrado junto também Que isso, cara Ah, apertei... Não, não era pra ter... pra escolher outro personagem Ah, deixa eu jogar, na moral Acabou de começar, já me dá uma enganchada Mano Não Ai Toma Vai ficar rondandinho Vai ficar rodando, vai ficar rodando Mano, essa marreta pegando por trás me quebra, cara Mano Meu Deus Ai Eu cancelei o especial Respeita, respeita Ah, mano, pulei antes Mano, o cara... O cara cancela... Ah, não esqueci que não tem como... Ah, vai rir da tua irmã, vai Isso, desgraçado Ai, ai Gente, calma aí, Tiago, calma aí Frente, frente É, frente e trás Frente, frente e tal Frente, frente com triângulo, com ar Deixa eu ver isso aqui... Ah, tá Quê? Não pegou Não, 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 agora fiquei bolado Não, eu vou zerar com o cabalo Não Resume Não, não tem como um botãozinho de... Retro não A desgraçada já agarrando nos pés do cara Quero saber se eu ganhar, ela vai fazer isso comigo Tá, vamo lá, vamo lá Primeiro ataque tem que ser dele, né? Errou Ah, mano, não pega Mano, que ataque é esse aqui que eu não sei? Ah, são dois pra trás e ar Olha, o negocinho pra rasteira Olha Respeita, respeita A rasteirinha A rasteira Olha a rasteira, Shao Kahn Ih, tá passando fome na live, hein? Opa, calma aí Respeita Finish him Finish him Ih, vai passar Não Não E aí, Carol, como é que você tá, velho? Não Carol tá me atrapalhando, cara Tô zerando Não Não Isso Ah Respeita Finish him Ah, mano, calma aí, Carol Não Tô Tô cansada, né? Pra variar Cheguei em casa agora Hum Opa, errou Carol, hoje a gente tem de tudo hoje Ai Ai Não Não Isso Vai ficar aí, vai ficar nessa Não Ai Ai Vai ficar nessa Uh Na boca Uh Uh Tá me levando Não Falta pouco Não Ai, ai Ai, ai Morreu Cadê o crime? O crime vai ser daqui a pouco Respeita Meu amigo, foi Se foi Se Foi Hoje vai ter Alice Django Hoje tem de tudo, gente Nossa, tudo em inglês, não sei nem o que que tá acontecendo O que que ele tá fazendo, não? O que que ele tá fazendo, não? Hum Ele fechou o braço no Kano Hum Ele fechou o braço no Kano Que desenvolveu o laser do Kano O bom docter não foi fácil encontrar Mas ele era mais do que capaz de ajudar Zerado